Olá, beijos dos dináticos! Hoje eu tenho um dia de hidratação, né? Então vamos lá. Fazia tempo que eu não faço vídeo assim, tô demorando muito e hoje eu vim com o cabelo secando ao natural, sem escovar, sem pranchar, sem nada, pra vocês verem como é que tá a bagaça, tá? Então podem perceber que minha raiz tá bem inchada. Vou botar assim pra trás. Tá inchadíssima, mas em compensação os cabelos estão maravilhosos! Gente, hoje eu testei o kit de fortalecimento da gota dourada, tá bom? Que é esse aqui que tá no meu comodrama, tá bom? Então hoje eu resolvi lavar os cabelos. Olha a minha franja. Minha franja, ela tá aqui assim, mas como a raiz tá inchada, então... Ela tá assim, tá? Então... O cabelo aqui atrás ainda tá molhado. Então vamos lá falar o que eu achei dessa hidratação. Bom, eu usei o kit que vem com shampoo, tá? Condicionador e hidratação. Se vocês viram o meu vídeo de comprinha, vocês sabem que eu comprei o kit de shampoo separado de hidratação. Então o kit com shampoo e condicionador me custou 16 e pouco e hidratação me custou 10 e pouco. E o carro do ovo ninguém merece! Chegou o carro do ovo! Ovos gravados, ovos selecionados, ovos de qualidade para vocês! Leve uma faca de ovos de galinha por apenas 10 reais! É isso mesmo! Uma faca de ovos de galinha por apenas 10 reais na promoção! Vem correndo, minha beleza! Uma faca de ovos de galinha por apenas 10 reais! Pronto, votei. Desculpa aí. O carro do ovo foi embora. Tô o dia todo, o carro do ovo enchendo o saco! Ah, fé Maria! Votando o assunto! Que eu esqueci até que eu estava falando. Ah, da hidratação! Tá bom? Então vamos lá. Eu lavei meu cabelo com shampoo, tá? Passei a hidratação, deixei ela agir por 20 minutos, eu coloquei um saquinho na cabeça e mais uma touca laminada. Deixei ela agir por 20 minutos, retirei toda a hidratação e condicionei. Gente, o shampoo, que é esse aqui, tratamento de fortalecimento de cabelos, ele não ressecou o meu cabelo. Eu fiquei impressionada em relação a esse kit, porque logo na primeira lavagem ele não ressecou o meu cabelo, como eu pensei que ele ia ressecar tanto assim. E eu fico muito preocupada em relação com o shampoo, por meu cabelo ele ser ressecado e o shampoo acaba ressecando mais ainda e eu não consigo hidratar o cabelo por causa desse ressecamento. Passei a hidratação com todo amor e carinho, mecha por mechas, deixei agir por 20 minutos e fui enxaguar. Gente, quando eu fui enxaguar esse cabelo, eu já senti no enxágue o cabelo leve, macio, aquele cabelo bem hidratado mesmo. Eu tirei toda a hidratação e condicionei. E o condicionante deixou o cabelo mais ainda, mais leve, mais macio. Meu cabelo tá com brilho, espero que dê pra vocês verem. Meu cabelo tá com brilho, bem levinho, ó. Vocês podem perceber que ele ainda tá um pouco úmido por dentro, tá? Mas pro que tava, tá bem levinho, bem macio, bem hidratado mesmo. Eu tô com quatro dedos de raiz crescida e tá avermelhada e eu não vou pintar. Meu cabelo tá mostrando já o meu castanho já. Tá bom? Então eu tô com uma raiz castanha e o resto do cabelo preto. As pontas estão bem hidratadas mesmo. Apesar que tá mostrando assim que eu tô com pontas duplas, eu realmente tô com pontas muito duplas tripas, né? Mas as pontas estão bem hidratadas mesmo. Aqui, pelo visto, não vai nem precisar eu fazer uma prancha nem nada. Só esperar mesmo o cabelo secar mais ainda. Porque aqui atrás não tá molhado. E fazer a minha chocar de meia, tá? É... Deixa eu ler aqui pra vocês. Crime de hidratação, máscara capilar e tratamento para fortalecimento de cabelos. Três vezes anti-danos intensivos. Cabelos drasticamente danificados. Querafim e leite de argã. A nova máscara anti-danos gota cosméticos foi especialmente formulada com Querafim e leite de argã. Ativos altamente regeneradores. Da fibra capilar danificada. Hidratantes e reparadores dos danos mais extremos. Que promove três vezes mais proteção contra o ressecamento e a quebra. Os cabelos ficam resistentes com sua estrutura e escamas regeneradas. E pontas seladas. Experimente a nova geração da linha fortalecimento, combatendo os danos, protegendo proporcionalmente beleza e brilho incrível nos seus cabelos. É realmente... Gente, eu amei isso aqui. Vou abrir ela pra vocês verem. Tanto shampoo, como hidratação, como condicionador, a cor deles são esse tonzinho assim de rosa, tá? E ela não é uma hidratação tão consistente, tá bom? É consistente de rosa. E o cheiro é maravilhoso. Como eu falei, é a hidratação que está no meu comodrama. Eu vou fechar aqui. E a minha diquinha da semana é essa. Gente, compre que vocês vão amar o resultado. Eu estou amando o resultado. Eu senti que diminuiu um pouco, abaixou mais o volume do cabelo, tirando a raiz. Tá? O meu cabelo não precisou desembarassar. Eu lavei com shampoo, passei hidratação, enxaguei, condicionei. E até agora eu não desembarassei o cabelo. A única coisa agora que eu vou fazer no cabelo, tá? É passar um pouquinho desse óleo. É óleo de uniquitação da Salon Line, tá bom? Esse aqui é Tude Cachos. Pra cabelos cacheados, mas eu comprei. Então eu vou passar só um pouquinho mesmo nas pontas pra poder fazer a minha choquinha, tá? Esse eu pensei que eu tinha comprado de coco, mas eu comprei o blend de óleos com argã, coco e manga. Depois eu faço uma resenha deles pra você. Então, fica aqui. É a única coisa que eu vou fazer no cabelo agora pra poder fazer a chocadimê, tá bom? E eu espero que tenham gostado de... Ai, dica da semana, tirando o carro do ovo que passou. E... Respondendo de novamente uma pergunta que me fizeram no Facebook. Não foi no Instagram dessa vez. Se eu vou gravar a montagem da minha penteadeira. Pois é, gente. Eu ganhei a penteadeira de um amigo muito querido, tá bom? E... Me perguntaram... Eu postei no Face a moldura do espelho camarim. E o pessoal me perguntaram muito se eu vou gravar a montagem. O espelho não tá totalmente pronto. Tá só a moldura mesmo. Então, eu vou tentar gravar ele furando aonde eu vou colocar os bocais. Onde vai ficar a lâmpada. Onde vai ser colocado o espelho. O que vai ser nessa parede aqui. Então, eu já fui ficar já de antemão. Que a penteadeira vem pra essa parede. Tá? E mais a mesinha que ele vai trazer no sábado. Ele já trouxe já a moldura. Já tá ali já na caixinha. Já eu vou tentar virar pra vocês verem. Tá? Ela tá ali na sala. Porque eu tô arrumando o quarto. Então, já tá ali a caixinha já. E eu vou tentar gravar, tá? Se ele permitir, eu vou tentar gravar. Tomara que Felipe deixe, né? Eu gravar. Disse ele que ele não vai aparecer se for o caso. Não precisa ele aparecer. Então, vamos ver aí o que vai acontecer daqui pra sábado. Sábado ele vem trazer a mesa. Ontem ele trouxe já a moldura. Sábado ele vem trazer a mesa. E a gente já vai começar a montar. E a última coisa que vai ficar pra colocar na moldura do meu espelho camarim. Só vai ser mesmo o espelho. Porque eu só posso comprar o espelho pra poder colar. Quando ele me dá a medida certa. Tá? Então, ainda tem muita coisa ainda pra gente fazer. E eu vou tentar gravar tudo pra vocês. Então, essa é a nova novidade do canal. Eu botei minha penteadeira com o meu espelho camarim. Que eu ganhei de presente. Ai, do meu amigo. Ai, eu tô apaixonada. Completamente apaixonada. Não tá nem pronta ainda. Eu já estou apaixonada pela minha penteadeira. Então, fique aí no aguardo. E até o próximo vídeo. Um beijo, cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau, meus amores.